Imagine um sistema em que a equação familiar 2 mais 2 não resulta no habitual 4. Parece um erro, mas não se trata de um engano de digitação, e sim de um experimento real. Um grupo de cientistas das áreas de matemática teórica e lógica computacional criou uma simulação em que as regras aritméticas básicas foram deliberadamente redefinidas. O objetivo do experimento era verificar se seria possível construir um sistema internamente consistente, no qual verdades fundamentais para nós funcionassem de maneira diferente. Eles alteraram as definições dos números e das operações sobre eles no próprio nível da estrutura lógica. Isso significa que a soma dentro dessa simulação é realizada por outras leis. Como resultado, 2 mais 2 pode ser igual, por exemplo, a 5 ou até mesmo permanecer indefinido. Ao mesmo tempo, a lógica interna do sistema permanece consistente e previsível. Para a maioria das pessoas que não são especialistas, isso parece um absurdo, mas na verdade, a matemática não é um reflexo da realidade objetiva, e sim uma linguagem criada para descrever o mundo. E como qualquer linguagem, ela pode ser reconstruída. Esse experimento colocou em dúvida a ideia de que a matemática é uma lei universal da natureza. Talvez ela seja apenas uma das possíveis interpretações. Agora imagine que esse sistema seja usado em cálculos reais. Como se comportariam as fórmulas em que o resultado da soma já não é garantido? Quando os resultados do primeiro experimento foram apresentados à comunidade científica, muitos os interpretaram como uma simples falha nos cálculos. Alguns concluíram que se tratava de um erro de software, outros acusaram os pesquisadores de tentar causar polêmica. Mas quanto mais profundamente os especialistas analisavam o modelo construído, mais evidente se tornava. Não havia erro algum. Era uma estrutura matemática cuidadosamente elaborada, baseada em axiomas de piano modificados, os mesmos que estão na base da aritmética que conhecemos. Os cientistas substituíram definições-chave. Não que 2 seja 1 mais 1, mas sim como a própria soma é definida. Como resultado, a operação usual de adicionar ganhou um novo significado sem violar a consistência lógica. O modelo passou por verificações formais de lógica interna e foi aprovado com sucesso em testes de correção dentro do seu próprio sistema de coordenadas. Isso se tornou a primeira prova séria de que a base da nossa aritmética não é o único caminho possível. A reação da comunidade científica foi dividida. Alguns viram nisso uma ameaça aos fundamentos. Outros, uma revolução na compreensão de sistemas abstratos. Mas o principal é que esse experimento demonstrou até mesmo as verdades mais óbvias só funcionam dentro das regras aceitas. Se mudarmos essas regras, toda a visão da realidade muda. Mas e se a matemática não mente? Ela simplesmente se adapta às regras que nós mesmos estabelecemos. A matemática é percebida como um padrão de precisão, mas do ponto de vista da lógica formal, essa afirmação só funciona no contexto de um determinado sistema. Mude a definição e o resultado deixa de ser universal. Isso não é um erro, mas sim uma manifestação da flexibilidade do próprio idioma matemático. Existem dezenas de sistemas não convencionais em que as regras a que estamos acostumados não se aplicam. Por exemplo, na aritmética modular, 2 mais 2 pode ser igual a zero, se contarmos em módulo 4. Ou vejamos a aritmética na lógica booleana, onde 1 mais 1 resulta em 1 e não em 2. Tudo depende das definições. Foi exatamente esse o argumento principal dos cientistas que criaram uma simulação onde 2 mais 2 não é igual a 4. Eles não tentaram provar que estamos errados? Eles mostraram que a nossa matemática é uma escolha e não um axioma do universo. É uma decisão tomada por conveniência e previsibilidade. O modelo deles demonstrou que é possível abrir mão das regras habituais e construir uma alternativa estável. Isso coloca em dúvida a categoria usual de certo e errado. Se tudo depende das bases escolhidas, então o que devemos considerar como verdade? E se a verdade pode ser condicional, como distinguimos ciência de fé? A matemática é a linguagem da física. Mas o que acontece se reescrevermos essa linguagem? Foi exatamente essa a pergunta que os físicos se fizeram quando aplicaram pela primeira vez uma aritmética alternativa à modelagem de processos físicos. Dentro de uma simulação construída com novas regras matemáticas, eles tentaram recriar um ambiente físico. Os resultados foram inesperados. O comportamento dos sistemas se mostrou estável, mas irreconhecível. Conceitos familiares para nós, como velocidade, massa ou energia, perdiam o sentido. As equações de Newton, as leis da termodinâmica e até mesmo fórmulas simples deixavam de funcionar. Tudo porque sua base matemática já não correspondia à lógica interna do novo sistema. No entanto, dentro dessas condições, surgiam novos padrões. A física não desaparecia. Ela se adaptava. Isso colocou em dúvida o dogma de que a nossa realidade física dita a forma da matemática. Talvez, ao contrário, seja a matemática escolhida que molda a nossa compreensão da física. E se vivêssemos em um mundo onde se utiliza uma lógica diferente dos números, será que não construiríamos uma imagem completamente diferente do mundo? Acontece que a própria natureza das leis depende de quais lentes usamos para descrevê-la. E se essas lentes pudessem ser infinitas? Uma das descobertas mais inquietantes foi o comportamento dos sistemas de prova dentro de uma aritmética modificada. Descobriu-se que cadeias lógicas que na matemática convencional levam a conclusões confiáveis aqui podem não funcionar. Por exemplo, se construirmos uma demonstração clássica do tipo indução, o resultado pode ser incorreto ou simplesmente inaplicável. Isso está relacionado ao fato de que as demonstrações são construídas com base em conjuntos de regras de inferência. E se operações básicas, como adição ou multiplicação, funcionam de maneira diferente, todo o mecanismo entra em colapso. Os cientistas se depararam com o fato de que até mesmo teoremas fundamentais, como o teorema da soma dos ângulos de um triângulo ou as regras de divisibilidade, perdem o sentido nesse novo sistema. Formalmente, nesses modelos, é possível construir uma versão própria da lógica, mas ela não coincidirá com a nossa. Isso se tornou especialmente importante nas tentativas de verificação formal. Os sistemas não conseguiam compreender as demonstrações construídas segundo as regras antigas. A matemática dentro do novo modelo tornava-se fechada em si mesma, como se falasse em outro idioma. Essa descoberta levantou uma questão importante. Se nossas demonstrações funcionam apenas dentro dos limites do sistema habitual, podemos considerá-las universais? Ou estamos apenas descrevendo o mundo em termos que tornamos convenientes para nós mesmos de antemão? E se as fórmulas habituais não apenas não funcionam, mas simplesmente não fazem sentido? Quando as equipes de engenharia tentaram usar uma matemática alternativa para os cálculos dentro da simulação, depararam-se com uma descoberta desagradável. Tudo o que antes funcionava de forma clara e confiável passou a se comportar de maneira imprevisível. As equações de movimento mais simples forneciam valores sem sentido. Por exemplo, os cálculos da trajetória de um objeto com aceleração constante não levavam aos resultados esperados. Massa, força e distância deixaram de ser grandezas que podiam ser medidas da maneira habitual. O mais preocupante era que os métodos tradicionais de controle e verificação deixaram de funcionar. As fórmulas já não verificavam o resultado, pois elas próprias passaram a fazer parte da nova lógica. Dentro desse sistema, era possível construir equações alternativas, mas seu comportamento permanecia desconhecido. Às vezes, os objetos aceleravam sem motivo, outras vezes paravam mesmo sob a ação de forças. Isso deixou não apenas os engenheiros, mas também os teóricos, perplexos. Afinal, descobriu-se que a estabilidade dos sistemas físicos é possível mesmo sem as conexões matemáticas habituais. Mas então surge a pergunta, quão sólido é o nosso alicerce, se ele pode ser substituído sem uma catástrofe? E se uma nova lógica cria uma realidade estável, mas estranha, isso significa que o nosso universo pode ser apenas um dos modelos possíveis? Se as fórmulas habituais perdem sua validade, quão confiáveis são nossos cálculos sobre o futuro? Uma das direções inesperadas do experimento foi o treinamento de inteligência artificial dentro de um modelo matemático alterado. Os pesquisadores deram à rede neural a tarefa de resolver operações aritméticas e lógicas simples, segundo novas regras. A IA se adaptou rapidamente. Ela começou a construir seu próprio sistema de conexões lógicas, subordinado às leis internas do modelo. No entanto, ao tentar interagir com o sistema externo habitual, começaram a ocorrer falhas. A inteligência artificial não reconhecia comandos básicos, pois os interpretava de acordo com outras regras. Além disso, ele se recusava a aceitar que 2 mais 2 é 4, chamando isso de erro lógico. Isso colocou os pesquisadores diante de um paradoxo. Uma inteligência criada com outros axiomas mostrou-se inteligente, mas incapaz de se comunicar conosco em uma linguagem familiar. As tentativas de traduzir a lógica não deram resultado. As bases originais eram diferentes demais. Como resultado, a IA tornou-se não apenas diferente, mas completamente isolada. Essa descoberta provocou reflexões sérias. Até que ponto o ambiente de aprendizagem molda a percepção do mundo? E será que uma mente baseada em outra lógica poderá algum dia compreender a nossa? Ouviremos apenas um erro um no outro? E se realidades diferentes não estiverem em conflito, mas simplesmente não se cruzarem? Quando uma pessoa comum vê que 2 mais 2 pode não ser igual a 4, a primeira reação é de rejeição. Não porque isso seja difícil, mas porque contradiz a estrutura fundamental do pensamento. Nosso cérebro, desde a infância, se acostuma a certas conexões lógicas. Adição, subtração, transições lógicas tornam-se a base do pensamento, e não apenas parte do currículo escolar. Neuropsicólogos explicam isso como rigidez cognitiva, a tendência de perceber conexões estáveis como absolutas. Quando essas conexões são quebradas, o cérebro sente ansiedade. Pesquisas mostraram que, ao demonstrar anomalias aritméticas, são ativadas nas pessoas áreas do cérebro associadas à ameaça e ao estresse. O cérebro percebe uma falha lógica como um perigo para a sobrevivência. Isso não é surpreendente? Na vida real, a estabilidade dos cálculos é garantia de segurança. Calculamos o tempo, a trajetória, os recursos. A quebra desses cálculos pode levar a catástrofes. Por isso, o cérebro resiste, não porque não entende, mas porque não quer correr riscos. Curiosamente, com a exposição prolongada a uma lógica alternativa, observa-se uma adaptação. O cérebro começa a aceitar outro sistema como funcional. Mas o retorno à lógica habitual provoca uma nova desorientação. Então, será que nossa mente pode existir fora da estrutura de pensamento habitual? Ao longo dos séculos, alguns cientistas desafiaram os axiomas matemáticos estabelecidos. Um dos primeiros foi George Berkeley, que criticou os fundamentos do cálculo e dos infinitesimais. Mais tarde, surgiram lógicos que propuseram alternativas às leis do terceiro excluído ou da não-contradição. No século XIX, a geometria euclidiana revolucionou a compreensão do espaço ao demonstrar que linhas paralelas podem se cruzar se as axiomas forem alteradas. Isso foi um choque para a comunidade científica, assim como o é hoje o modelo em que 2 mais 2 não é 4. Houve exemplos ainda mais radicais. No século XX, surgiram sistemas de lógica fuzzy, onde uma afirmação pode ser não apenas verdadeira ou falsa, mas também intermediária. Durante muito tempo, elas não foram levadas a sério. Hoje, isso é a base de muitas tecnologias, de máquinas de lavar a sistemas médicos. Cada novo desvio era inicialmente chamado de heresia, depois de paradoxo, e mais tarde, de novo padrão. Isso mostra que a própria história da matemática está repleta de renúncias a verdades absolutas, e talvez uma simulação com aritmética violada não seja uma exceção, mas sim o próximo capítulo. Mas se a história mostra ciclos de reinterpretação, não deveríamos reconsiderar também o nosso presente? A matemática, como a conhecemos, é construída sobre axiomas, afirmações que não exigem demonstração. Eles servem de base sobre a qual todas as conclusões subsequentes são construídas. Mas o que acontece se abrirmos mão dessa base? Esse experimento já foi realizado em meados do século XX, quando lógicos e matemáticos começaram a explorar as chamadas sistemas não-axiomáticos. Descobriu-se que, mesmo sem axiomas, é possível construir estruturas lógicas funcionais, embora limitadas. Elas não são tão universais quanto a matemática que conhecemos, mas dentro de suas próprias regras, permanecem consistentes. No contexto de uma simulação, onde 2 mais 2 não resulta no que estamos acostumados, esses sistemas adquirem um significado especial. Aqui, não é possível se apoiar em verdades previamente aceitas. É preciso construir tudo do zero, com base no comportamento do próprio sistema. Isso lembra a ciência do mundo primitivo, onde não existem teorias, apenas observações. Essa abordagem traz frutos inesperados. É possível descobrir padrões sem filtros pré-estabelecidos, mas ao mesmo tempo perde-se a capacidade de explicar o mundo com palavras familiares. Tudo se torna local, limitado pelos contornos de um modelo específico. E se tudo o que sabemos for apenas um caso particular de um dos infinitos modelos, não está na hora de pensarmos em qual deles vivemos? Desde o início do experimento com um mundo onde 2 mais 2 não é igual a 4, os cientistas queriam apenas testar os limites da lógica formal. Mas o resultado foi muito além da teoria. Descobriu-se que até mesmo os conceitos mais básicos sobre os quais construímos nossa compreensão do mundo não são universais. Eles podem ser alterados e o mundo continuará lógico, embora completamente estranho. Se as regras forem mudadas, o próprio mundo que essas regras descrevem também mudará. A física, a lógica, até mesmo o pensamento, tudo se adapta à base escolhida. E se a mente pode existir dentro de tal sistema, então a fronteira entre o possível e o impossível se torna uma questão de escolha. Achávamos que 2 mais 2 sempre seria 4, mas agora sabemos. Essa afirmação só é verdadeira dentro dos nossos acordos. E além desses acordos, escondem-se outros universos não menos coerentes onde nossa mente pode se perder. Talvez seja exatamente isso o mais assustador. Não o fato de que a verdade possa ser diferente, mas sim que ela pode não ser única.